Hora do resumo da live da 5.1 do Genshi, que acabou de acabar. E eu gostei. A galera já tá falando ali, que, né? Ah, pior, live, mas sempre tem gente reclamando também, né, mano? Já adiantando, não teve skip de diálogo. Não tem um mapa novo. Nunca tem, na .1, atualização .1. Não teve o que mais, mano? O aniversário do jogo é amanhã, né? Tipo, dia 28. Não falaram nada de recompensa, só falaram. Aniversário é amanhã, vamos botar aqui um clipe musical relembrando as aventuras. E foi isso. Talvez amanhã tenha coisa. Mas eles já anunciaram antes, né, as recompensinhas. Vai ter o betzinho, uma geminha, né? É. Só é estranho de não botar na live, mano. Por que tu não bota na tela da live ali, mano? É um bagulho? É pra galera começar a reclamar e depois se arrepender, porque vai ter a recompensa. Não entendi essa parte não, mas, enfim. Tá aqui os codiguinhos, rapaziada. E tá aí o subzão de J... Jgames? Jgames tá aí também. Royolive.conta é a dica que eu passo pra você, que você não precisa copiar, colar, digitar nada. Na rola.com, entrou lá de qualquer lugar que esteja? Só passa o mouse que é a comunidade, Genshin, Pou. Ou se tiver tendo a live especial de Starry, o ZZZ, entendeu? Você vai lá, que sempre na direita aqui vai ter os codiguinhos pra tu pegar. Lembrando que o código de live especial é até o final do dia só. Depois não pode ativar mais não. É só você clicar aqui, estando com a sua conta Royol ali logada. Nesse site é deles mesmo, oficial, né? E aí você vai botar lá seu servidor e pronto. Já vai pra tua conta, tua conta, tua conta. Acabei de pegar as três aqui na minha. Eu apaguei já? Será, mano? Ah, vocês acreditam na minha palavra aí, né, mano? Aí, ó. Tá aqui, daqui, ó. Três Gminhas resgatadas com sucesso. E aí é isso. No celular tem um aplicativo também, tá? Mas se quiserem, dá um pause aí e copia então, pô, do jeito antigo aí, né? Ih, eu vou fazer mais um novo. Tá bom, teve os codiguinhos. E aí, tem bastante coisa também, mano. Vamos começar de verdade aqui, mano? Partiu. Essa aí é a espadinha da Shilonen. Achei bem maneiro porque tem umas... Né? Umas... Umas... Ondas sonoras ali, né? Bannerzinho, mano. Primeira parte da atualização, né? Primeira metade. Shilonen, obviamente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dela, mas... Num vídeo separado a gente também realmente fala dela, que pra mim é a melhor boneca de Natlan, pô. Até o momento, né? Eu sei lá do futuro, pô. Mas até o momento, um monstro. É... E a Shiori? Vai fazer um combinho, patalir, né? Tem um outro gelzinho também. Mas ninguém invoca aqui, vai lá e invoca no outro, né? Eu acho que não, né? Se não, né? É brabo, pô. Shiori é maneira. Só eu e mais... Umas quatro pessoas que usa ela aí, mas ela é legalzinha, mano. É... Daí, falou um pouco das armas, né? Aqui já foi pra... E na fase 2, na Rida e Ruta, mano. Tem no canal aí, vídeo de... Pô, melhores personagens do jogo, né? Top 14. É... Acabou de sair fresquinho. Top 5 melhores times aí do game, né? Pra dar uma olhada. Essas duas estão nesses vídeos ali, mano. E aí... Cara, bem maneiro, bem maneiro. Shilonen, a gente sabe o que ela faz agora, né? Um pouquinho, mas... Que é monstra. Mas... Comparado, por exemplo, com a na Rida. Tem que realmente testar, né? Aí vai ter um vídeozinho no canal, mano. Pra ser valor, tá ligado? No quesito valor ali, né? Que pra mim já vale mais do que uma Ruta. Mas pra começo de conta, eu sempre vou em DPS. Então... Começou aqui... Pô, se bem que a Shilonen dá pra bater. Tem que ver o potencial de dano dela também, mano. Uma Rutauzinha, pra começar dando dano. Aí depois eu vou atrás dos suportes God, que realmente tem mais valor de ter na conta, né? Pra quem já tá jogando tempinho. Aí tem a na Rida. Tem a própria Shilonen ali que vamos ver, né? Mas bacana, pô. Os bannerzinhos pesados, hein? E a Rutal vindo aqui, já entrega que ela não vai... Não vão botar ela nem ferrando. Ela e a Ila, né? Naquele banner de regional, né? Que o pessoal... Nossa, mas esse banner é meio ruinzinho. Mas relaxa que quando vier o de Liu, aí vocês vão ver que é bom mesmo. Vocês acham que eles iam botar a Rutal lá? Porque o requisito pra estar lá é o boneco não ter tido banner nos últimos meses. Sei lá, né? Nas últimas versões. E a Rutal tá aqui, então, né? Que eu nem sei quando esse banner volta. Mas, pô, não vai ter Rutal e Ila naquele banner. Jamais, pô. Vai ter Keqing e Kiki, pô. Entendeu? Eu, hein? Confundirão. No máximo uma Shenrezinha. A Shenrezinha é maneiro. Tá, e aí... Então esse é a segunda metade. Bonzinho demais. Cadê? A arma dela mostrou lá na hora, né? A arma da Shilonen. E aí vai ter junto a arma da Shiori. E depois vai ter a arma das duas aí. Só que aí tem novas armas com a estrela que vai entrar no banner. E, cara, que bonitinhas, mano. São... Dois espadão e uma lança? Não, né? Aquilo lá dá uma espada. Caramba, espada bruta, mano. É... Sturge Bonny. Mountain Bracing Bolt. E Fruitful Hook. Caramba, pra pegar fruta o bagulho ali, ó. Maneiro. Dá pra catar a goiaba legal mesmo. É. Olhando assim, né? Vai lá no ganchinho. Bota a frutinha aqui. O galhozinho puxa. Ela cai. Pô, é pra pegar a fruta mesmo. É muito Monster Hunter esses designers, né? Enfim. Quatro estrelas. Só invocar no bone de arma. Tem a chance de pegar isso aí, né? Espero que não sejam boas. Porque... Sempre que eu vejo uma arminha boa lá, eu tento. Gasto gema. Não pego nada. E saio triste, mano. Bane de arma é complicado. E aí, acabou, mano. Seriam os banners. São esses aí, né? Agora, falando brevemente dela aqui, né? Shulone pode escalar paredes. Parar ali pra olhar a vista. E o de gameplay. Olha, ela tem um modo... Modo... Pô, ali já passou, né? Cadê o modo gatuna dela? Olha isso aí, pô. A puladinha dela. É... Mano, ela tem umas pedrinhas ali, ó. No lado. Que é o que faz o gameplay dela, tá? Aqui, tá full gel, né? No time. Aqui, ó. Já tem um time com outros três elementos. E aí, você fez, né? Uma corzinha de cada coisa ali, ó. De um elemento, tá? E o que que ela faz, basicamente? Ela vai diminuir a resistência elemental, né? Dos inimigos. Pelo elemento que você botou no time ali, né? Tem que fazer ali o requisito. Fazer o gameplay dela certinho. Mas é basicamente isso, mano. Ou seja, pra você dar mais dano, né? Muito bacana, mano. Sendo que, pelo disseram... Se o time aqui, em vez de ser multi-elemento, for todo gel... Aí, ela ganha mais dano ali. Pra ela, meio que ser o DPS, né? Interessante, interessante, mano. E aqui, conforme eu tava mostrando... Ela batendo com o ataque normal... Vai enchendo ali um negocinho também. Enfim. E aí, na ult, ela... Ó, tá aumentando o dano ali da galera, né? Porque triggerou ali os daninhos. Olha lá. Batendo, ela enche, ó. E aí, já ativa as paradinhas todas. Firmeza? Mas você não precisa bater com ela, não. Dá pra fazer no outro esqueminha. Enfim. Aí, mano. Ó, vários elementos. Vários elementos. Bacana. Ali, ó. Ali é ela com todos de gel, ó. Daí, ela ganha ataque normal e imersivo com mais dano. Ela fica um DPS ali, né? Batendo. Ela dá dano gel, né, mano? Batendo é fisicão, mano. Espeja que não seja físico, né, mano? Que aí, pelo amor de Deus. Mas acho que é gel. Eles não mencionaram ali, não. Mas deve ser uns danos em gel. E a ultimate dela, bonita pra caramba. Dá uma curada, mano. Aí, ó. Dá um daninho. Fica onda sonora ali no chão, ó. E se tiver dois de elementos, né? Que não seja gel, né? Mas tem que ser um mesmo elemento. Ó, aqui mostrou rapidinho pra caramba. A ult vai recuperar a vida pra personagens ativos. Ou seja, quem tá no campo, né? Em intervalo. Vai ficar pulsando ali uma cura, né? Tipo um Bennett, né? Uma... 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 Uma cocôme, né? Tá ali no campo ali, por onde ele tá lá, né? A área segue ela, mano? Não, a área fica fixa ali no chão. Mas é grande a área, né? Baneirinho. Baneirinho. Mas depois a onda some, né? Não, segue o boneco sim. Porque ela faz... É só a onda de dano que fica no chão. Mas depois... Fica no pé do boneco ali. A corinha acontecendo. Baneirinho. Tá aí a xilonena, né, mano? E... Bacaninha, bacaninha. Ela, aí pra mim, tendo esse potencial... De novo, é só botar o artefato de Natlan nela ali, né? O laranjinha. É do pergaminho, do senhor, sei lá o que, do fogo, né? E, mano, ela fica monstra. Vai aumentar muito o dano do seu timinho ali, né? Montando certinho. Ainda pode curar, né? Ou seja, não... Não precisa ter mais um boneco de cura ainda. Pode ser ela também. E botando um gel ali, ela ainda bate. Essa parte de bater aqui, vamos ver. Será que ela vai ser um top DPS de gel, mano? Melhor que um Ito, por exemplo? Se for daí, tá bom. Melhor que a Navia não vai ser, né, Fernando? Porque a Navia é só DPS, né? A xilonen faz um monte de coisa, pessoal. Bater mais que a Navia, zerou o jogo, pô. Esse aqui eu separei só pra mostrar. Novos personagens chegando realmente na historiezinha ali, né? Que é a Sitlali, né? Não, com carinha de emoji. E o Ororon, né? Que falaram ali que ele tá numa missãozinha secreta e tal. Ah, esse cara tá de maldade, pô. Tá de maldade. E era mais isso? Ah, aqui, ó. Recompensa de exploração de Natlan, tá? Que sempre que chegar uma atualização nova, um mapa novo, você vai ganhar gemas explorando ali, ó. 40% da exploração total. Isso aqui, na real, são coisas que tem lá no evento de retorno novo, que tá lá no canal vídeo. Você ganha muita gema nele, mas tem que ter ficado 45 dias sem logar. E tem lá um bagulho desse, de recompensa de exploração. Aí eles viram que a galera gostou, né? E ficou com um doc que não vai conseguir pegar e botaram aqui pra geral. Entendi, entendi. Só que isso aqui é temporário. Lançou um mapa novo, você vai ter duas versões pra pegar essas geminhas, tá? Que é um tempo bom. Isso aí dá três meses, né? Cada versão é um mês e meio, né? Três meses pra explorar ali, né? Pegando as reputações. Tinha o que mesmo? E missões de mundo. É a exploração da área e missãozinha de mundo, que é a azul, né? Aí você vai ganhando mais gemas extra ali, mano. Então, bacana, hein? Bacana, mano. E aqui, ó, fazendo missão de mundo. E exploraçãozinha. Da hora, né? Pô, da hora. Só que é um negócio meio temporário. Quem chegar aqui na 5.2, né? Não, essa aí vai ficar na 5.0, 5.1. Tá. Quem chegar daqui algumas versões, essas aqui específicas não vai ter pra pegar, né? Mas quem tá jogando direto vai pegar essa, depois vai pegar do outro mapa também. É bom, pô. Geminha pra nós, que é isso, pô. Só não pode diminuir as gemas do mundo normal, né? E disfarçar com isso aí. Aí fica meio caído, mano. Depois a gente tem que fazer um calculozinho pra ver se realmente vai aumentar as gemas gerais que a gente ganha numa versão comum, né? Que é maneiro. Não tem mapa novo, mas a gente pode passar um pente fino melhor agora nesse mapa já existente, né? E eu que já fiz no primeiro dia 14 horas de live lá pra pegar os piroculo tudo. Talvez eu receba já a minha aqui por... Retro... Retroatividade? Retro... Retroativa. Retroativa, né? Pegar as retroativazinhas. Bacana, bacana. Esse aqui pra mostrar o eventozinho novo, que você vai purificar uns bichinhos que estão corrompidos aí, né? Pelo abismo ali. Que em Natlan o bagulho é doido, né? O tamanho desse vagalume, mano. Tá maluco, pô. É... Eles podiam fazer algo com esses bichos que eles estão criando, né, mano? Em Natlan tem muito bichinho novo. Dava pra fazer um negócio meio Pokémon pra nós aí, mano, né? Ia, né? A gente ia gostar, ia gostar. Enfim, esse é um evento com a Shilonen ali participando, que tem negócio. E aqui é um novo boss, que você vai ter que derrotar pra pegar material da Shiloh Shiloh, tá? Quem tá falando aí, mano? É aqui no meu jogo? Caramba, mano, é um bagulho. Por que que apareceu? Ué, achei que tava mutado ali. É... Chefezinho pra enfrentar, né? Com a Shilonen. Pra upar a Shilonen lá. É aqui evento de Sumeru, que vai ser o aniversário da Nahida. Bacaninha, né? Mostraram os Aranara ali, que me dá lembranças traumáticas, mas, né? Vamos ignorar eles. E vai te dar uma Kendance grátis. Eu sei que você queria uma Kendance, tava esperando há mó tempão, hein? Agora vai, mano. Ah, pra mim ela é bacana. Pra quem, mano? Uma furina C6, né? A gente jogou lá com as furinas de alguém emprestada no teatro, né? Pra pegar uma geminha fácil. E aí botei uma Kendance junto lá e, pô, foi brabo com ela. Mas, né? Tirando isso. Realmente tem a Sara aí, que é só pra Shogun, né? Então tá lá, tá lá, pô. Só que ela lançou muito antes da furina, né? E a C6, pô. A Shogun já funciona com a Sara já normal. Enfim, Kendance grátis, mano. E aí, eventozinho ali, Kendance grátis e evento de Sumeru, né? Bacana. Esse aqui foi mais mostrando a recompensa. Agora aqui, ó. Seriam os modos de jogo, tá? Tem esse meio Subway Surfers aqui de carruagem. Carruagem Surfers, ó. Pega a florzinha, esquiva do vazinho e pronto. É, esse aqui que você vai ter que achar anomalias, né? Coisas estranhas no cenário. Quase o modo do Peak pega lá, né? Só que fizeram aí diferente pra você jogar sozinho. Já que você não tem amigo aí, né? Brincadeira. Um evento de luta. Dessa vez não fizeram nenhum cenário especial. Vão usar um cenário do abismo. Tá bom, né? Tá lá. E aí tem um de luta que é no mundo aberto. Pelo menos é mais bonito. O ambiente ali, né? E aí adivinha? Um outro evento que parece ser de luta. Mas esse eu achei maneiro. Porque é feito pra multiplayer. Lembraram que tem essa função no Genshin. Quem diria, né, mano? E aí você vai poder chamar ali, né? Quatro pessoas. E tem umas partes que é luta. Mas tem umas partes que é uns mini-gamezinhos, né? Pô, tomara que seja algo divertido. Pra gente ficar jogando com a galera aí, né? Pô, ficar no Genshin aí caçando florzinha no mapa. Eu não. Quando eu acabo o que tem pra fazer, já fecho o Genshin. Às vezes eu chamo a galera pra jogar junto aqui, né? Farmar as paradinhas. E aí, 15 minutinhos, acabou a resina e pronto. Não tem mais nada pra fazer junto. Porque se eu for fazer alguma exploração, sei lá, eu tenho que falar com o NPC, alguma coisa. E a galera não pode usar no meu mundo, né? Aqui é feito pra multiplayer, rapaziada. Então, bacaninha, né? Só isso aí mesmo que eu queria falar. Porque, pô, nunca tem nada pra multiplayer. Só aquele modo pique-pega lá, manjado pra caramba, meu Deus do céu. Agora, eventos de forma geral, mano. Ué, não. Esse aqui já tinha ido já. Ó, aqui, ó. As recompensas do teatro lá de visual de bonequinhos vai ser aumentada. Tem agora Zongli e Keqing, né? O famoso peidinho do teatro, tá? Daí, novas cartas do TCG. Você que é viciado no TCG, né? Pra mim, tinha que deixar mais ágil a jogabilidade do TCG. E se pudessem dar uma regia em minha também, né? Mas se ficassem mais ágil, já ia ficar melhor pra nós. Li bem voltando, né? Pra gente trocar mercadorias com ele. Talvez vamos ver o que ele fala das outras regiões. Aí pega as paradinhas. Bonitinho. Aqui é a parte de melhorias, mano. Ali sou eu pegando o meu código, ó. Melhorias. No abismo agora, quem já fez aqui o abismo e tal, precisaria voltar tudo. Agora vai poder pular o 9 e o 10. Só entrar lá, pegar a recompensa, show. Né? Tá bom, pô. Só que corta uns 15 minutinhos ainda do gameplay do abismo, pô. Os negocinhos vão direto pro inventário. E agora, no seu inventário, você pode abrir... A quantidade inteira de relicários de artefato que você tem, né? Em vez de um por um. E a galera perguntava pra mim, né? Por que que eu junto tanto, mano? Eu sabia que isso aí tava vindo, pô. Agora eu vou poder abrir tudo de uma vez. E aí, tem outras aqui, ó. Agora o sistema vai salvar o artefato ali que você filtrou pra cada boneco, né? Aí quando você abre, meio que já tá... Vai mostrar o artefato que você quer olhar dele. Sem precisar clicar lá de novo. É bom, é bom, pô. Daí, tem uma outra aqui também. Agora você pode filtrar aqui o atributo do artefato. Só que individualmente. Aqui é um... Um cálice, né? Aqui é um cálice. E aí você botou o dano elemental. Se você pulasse pro próximo aqui, que é a coroa. Você teria que abrir o filtro e botar manualmente o taxa, dano crítico, né? Ali não. Ali já ficou salvo já, né? Então o que você procurar em cada artefato vai ficar salvo ali também. Aqui vai ser críticos, né, mano? Dano elemental na outra. Só pra poupar um tempinho. E esse aqui eu achei maneiro também, mano. Que você agora vai poder ver quanto material você vai poder fazer com o que você tem. Aqui, né? Eu queria upar um boneco. Eu preciso de 18 aqui da pedra roxa. Eu tenho só 8. Aí geralmente eu tenho que abrir um site lá e botar todos os que eu tenho. Pra ele calcular pra mim e falar quanto que eu posso fazer. Agora o Genshin já vai ter aqui, ó. Eu tenho 8, mas eu posso fazer mais 10. Usando esses 3 aqui, né? Convertendo pra cima. Puxa, mas finalmente. Só que na live eles não focaram ali, não. Aí me perdi um pouco. E aí você vai poder aqui agora, na hora de craftar as paradas, né? Botar o personagem que você quer. E se você quer, né? O pá acendeu o boneco. Aí vai mostrar ali o que ele usa. Quantas precisa aqui, né? Porque aqui é o nível, a ascensão do boneco. E aqui é onde você quer deixar. Aí já vai mostrar aqui quantos precisa e quantos você tem, né? Aí você já pode clicar aqui e converter direto. Isso é bom, hein, mano? Dá mais pra mim que faço pedra errada aqui direto. Fiz pedra de água pra Ganyu, né? Que era azulzinho. Aí eu só saí clicando aqui. Tava tarde da noite. E aí, ó. O talento. Nossa, isso aqui é o que a gente buscava pra caramba, né, mano? Você bota aqui o talento. Quero o pau, tá aqui normal. Esse é o nível que tá. Aqui você bota onde você quer deixar. Botaram no 10. Então aqui já vai mostrar quanto precisa, na direita, né? Quanto precisa de cada materialzinho e quanto você tem. Aí você vê, ó. Tô precisando aqui do dourado. Aí eu posso converter, completar aqui. Já taco direto pra lá. E aqui se você quiser converter, já tá aqui embaixo já. Só clicar, mexer ali. Esse aí foi maneiro, tá? E ele mostra também, mano. Pra você poder upar a arma que tá equipada no boneco. Aí você não precisa catar a arma lá pra ver também. Aqui também, se eu só clicar aqui, já mostra o da arma que tá equipada. Isso é maneiro, maneiro também. Porque como é que ele ia saber a arma que eu tenho que upar aqui agora? É a que tá na mão do bonequinho. Da hora, né? Da hora, mano. Só não dá pra você farmar essas paradas antes, né? Que é o que a gente gosta de fazer também. Ah, vou pegar um boneco que tá pra vinho. Já deixo ali no site programadinho. Quantas coisas que eu tenho e o que eu vou precisar. Aí eu vou atrás. Esse aqui é só depois que o boneco já tá na sua conta. É, podiam mexer nisso aí também, né? Pra botar um boneco que eu não tenho ali. Tá, tá. Anota isso aí, guentinho. Anota isso aí. É, bacana essas melhorias aqui, mano. Gostei. Agora aqui é a musiquinha, mano. O que eles falaram do aniversário é isso aí, ó. Já tem quatro anos que vocês tão dando dinheiro pra nós. Então, como recompensa, toma esse clipe aqui, ó. Relembrando as aventuras. E foi bonito. Dá uma... Agunha no zóio, né, mano? Foi maneiro, foi maneiro, tá? Nessa parte eu ri. Porque na parte mais emocionante, bota uma mulher puxando a espada do peito. Mas... Mas tá bom. Foi por as lembranças. Ó. Nossa, aí é melhor que eu te ensino do universo que ninguém nunca mais vai ver, né? Porque era um evento temporário. Aqui rolou um fight maneiro, filho. Tá maluco. Olha. Olha, mané. É, porque apareceu a Ningguang ali. Ela é da hora, né? Enfim, a Ikea era sobre isso. Era um clipezinho. No final aqui, ó. Viajante pra morrer. Cadê? Olha, pega. Ele todo lascado. Animado porque tem mais inimigo. O cara virou Goku mesmo, pô. Tá maluco. E aí, na hora mais difícil, o fogo da esperança aparece atrás dele. A Mavuica vai pro lado ali, certeza. Mas isso aqui eu não sei. Isso aqui não é parte do anime. Isso aqui é só animaçãozinho que fizeram, né? Vai. Na Royal Fest deve ter isso aí completo, né, mano? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, mano. Que o anime mesmo não falaram nada do anime e nem do aniversário, mano. Tá bom? Que no final é o que mesmo? Ah, o trailerzinho que a gente não... Não passei aqui, né? Mas dá a entender. Nessa hora eu abri o YouTube porque tava com a legenda. Dá a entender que... A história tá bem maneira, tá? Capitano ali. Tem uns negocinho acontecendo. Aí se quiser um pouquinho de spoiler, vê o trailer que já tem, né? Mas... Tá dando um negócio ali maneiro ali, mano. E deu a entender que a Arconte vai... Né? Dar uma sacrificada ali. Ih, mas toda hora tem a Arconte sacrificando também, né? Meu Deus do céu. Tá lá, mano. Resumão bolado de novo. Se quiser os códigos do jeito antigo, né? Deixar aqui pra sonar. Tá aqui, na tela aí. Mas o que eu recomendo é isso. Ou você tem o aplicativo da ArroyoLab no celular. Só clicar, pegou tudo. Ou no PC, entra no site da ArroyoLab.com. E aí clica aqui, ó. Comunidade, Genshin. Ou se você joga outras paradas e teve a live especial dos outros jogos também, né? Só ir aqui, tum, tum, tum. Tá na sua conta já, mano. Precisa nem estar com o jogo aberto. O jogo instalado já vai pra sua conta já, mano. Pô, isso é uma boa também, né? Às vezes a galera parou de jogar, mas continua acompanhando e... Vai com o dia a volta aí, quer guardar a gema. Só clicou aqui, já vai pra sua conta lá. Mas ela vai pra conta e fica no Correio. E aí lá tem um tempinho pra você resgatar, né? Acho que é um mês, né? Quando lança a live especial é um dia. Passou de um dia, só que some. E lá no Correio acho que fica um meizinho, né? Ou três meses, sei lá, mano. É, então quando eu mandar pra lá, depois você entra no jogo e pega. Depois você entra e pega. Então tá lá. É isso, mano. Live especial que me animou a isso aí, historinha. Amanhã o aniversário do jogo é amanhã. Tem umas recompensas pra vir, porque eles avisaram lá antes, né? A gente até mostrou no canal as recompensas. Vai ter um patchzinho, uma caixinha lá. Acho que a gente vai ganhar o Elixir pra poder craftar artefato, né? Do jeito que a gente quer. E tá. E animou a historinha aí, mano. Que parece que tá bem da hora. Aí a Shilonen. Melhor boneca de Natlan. Só por... Eu já falei que se ela tivesse alguma coisinha de ou cura ou buff. Ela faz os dois, né, mano? Já ia ser a melhor, por causa dos artefatos. Aqui a gente abriu o YouTube. E é isso que tá rolando. E a historinha tá maneira. E aí tem recompensa de exploração agora, né? Mais. Porque antes a nossa recompensa era um baú com cinco gemas. Cinco é muito, né? São três, né? Eu acho. Cinco é quando é o baú brabão. E aí é da hora. Quero ver. Quero ver a história e os negócinhos, mano. Então é isso. Qualquer coisa eu brotei lá live. Que a pouco tem... Guia da Shilonen aí, né? Quando ela estiver mais próxima de lançar. E os outros jogos também estão saindo aí no canal, mano. Eu acabei de falar. Tem o top cinco melhores times ali no canal já também. É... E por aí vai. Por aí vai. Tá bom? É isso, mano. Anota aí. Deixa aquele like e manda pra rapaziada que perdeu a live aí, né? Tá bem resumidinho. Agora a gente vai fazer um mais concentrado na Shilonen. Mostrando ali realmente como é que usaria ela. O timezinho que ela fica monstra. Fica na guarda. Fica na guarda. Fica na guarda.